Salve galera, tudo bem com vocês? Headcarts aqui com mais um detonado Mais um vídeo do detonado do Donkey Kong Country 2, fazendo 102% Vou pegar aqui e vamos iniciar mostrando aqui para vocês O detonado já está no terceiro episódio Nós temos aqui o primeiro mundo, o segundo e agora nós temos o terceiro mundo Mas antes de começarmos o terceiro mundo, já se inscreve no canal se você não for inscrito Dê aquele like, chega mais, dá aquela força aí Beleza? Tamo junto e bora para o vídeo Vamos iniciar aqui a primeira fase Barreou, baiou Vamos lá, vamos começar agora Aqui tem um tempo, você mira onde você quer A carinha joga caixa? A carinha joga caixa? Um tempo, você vai se inscreva no canal A carinha joga caixa? E aí E aí E aí E aí E aí Foi esse risco, o cara nem precisava. Vamos lá, o cara vai jogar bananinha, uma abelha, bora lá, ia morrer, né, então... Ó, você tá vendo esse canhão aqui, ó, aqui é o primeiro bônus. Como que a gente vai fazer pra pegar esse bônus? A gente vai pegar um fantasminha que tá ali na frente, ó. Esse cara vai jogar aqui o... Tambor, tambor, tambor. Agora a gente vai atrás dele. Aí eu espero ele jogar. Pega esse negócio aqui e vamos lá. Primeiro bônus. Como eu perdi o Rambi, o Rinoceronte, eu já perdi o DK, tá? O DK era o Rambi ali. Não tem problema não, a gente pega rapidinho depois. Bora lá. Vamos passar essa fase rapidinho. O bônus agora deve estar visível na caruda ali pra gente. E aí essa fase a gente vai passar rápido. Opa! Vamos pegar a moeda? Vamos. Ah, perdi o bichinho. Vamos pular aqui. Ó. E tem jogo de cintura aqui, gente. Colocar pra trás, pra frente, pra poder... Não morrer. O bônus tá aqui. Vamos. Um. Ah. Morri. Aqui ou chega com os dois, ou pula exatamente no momento que o... O personagem nosso... Vai morrer, né? Pula ali no barril. Aqui, ó. O DK era aqui, ó. Era só pegar o Rambi aqui. E era tranquilo. Vambora. Perdei tempo, não. Não. Deixa eu passar o mais rápido possível aqui. Vocês viram que vira uma abelha lá, né? No último carinha que ele joga, ele joga uma abelha. Então, ó. Vamos. Que é embaçadinho. Porque se... Olha lá. Se der uma errada, já era. Ai, ai. Vamos lá. Morrendo demais aqui já, hein? Vai. Foi o primeiro bônus. Nossa. Tô morrendo demais. Nossa. À toa. Meu Deus do céu. Espero que aqui a gente tem que ir. Bora lá. Vamos lá nesse terceiro mundo. Esse tempo que eu terminei esse Donkey Kong 2. Aí, voltando agora de novo, eu não nem lembro direito como que é as telas. Mas a gente chega lá. Bora lá que... Foi do 2. A gente vai finalizar o 3, hein, gente? Então, tem detonada aí a trilogia. Tem muito... Game pra vocês. Ah. Ah. Sacanagem. Ela é chatinha mesmo. Aí, ó. Viu? Como que dá pra pegar sozinho também? Procuraram a moeda. Vamos ver como que é essa tela aqui. Ah. Ah. Passo, né? Passinho, mas... Dá uma bobeirinha aqui e acaba perdendo à toa. Vamos lá. Passei a tela, ó. Só... Beleza. Primeiro mundo já foi. Mas ainda tá faltando a gente pegar o... Pro... 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 DK, né? Vamos voltar aqui. Olha lá. Tem só exclamação. Faltou o DK. Belezinha. Vamos... Pegar o rinoceronte aqui. Aperta Start Select depois, né? De pegar. Como eu já mostrei pra vocês. Pra quem não sabe. Nossa. Que morte boba é essa? Vamos lá. Passar direto por desse tempo, não. Aí, vou pegar o rinoceronte aqui, ó. Beleza. Só chegar com ele na plaquinha de proibido. Aperta Start Select. Perdi ele de bobeira. Perdi muito tempo. Isso que é ruim. Isso que o ideal é pegar já na primeira. Não pode dar bobeira. Nem ali não precisava... Também. Ó. Entendeu nem? Ele não precisava de perder tempo também. Ó. Vamos diretão. Vamos rapidão. Pula em cima da abelha. Manda em diagonal. Viram? Não tem caô. Tome. Beleza. Trou. Aí, o DK tá aqui, ó. Viu? Fechou. Beleza? Então, fechou a primeira tela do primeiro mundo. Bora lá. Então, logo no começo, ó. Segue o caminho das bananinhas aqui, ó. Primeiro bônus da tela, hein. Logo no começo. Procurar a moeda. Aqui é um labirinto. Bora lá. É meio chato. Tá apertando aí o quadradinho, a bolinha. Já apareceu. Vamos lá. 27 moedas de bônus. Se eu não estou enganado, o DK... É aqui em algum lugar. Aqui, ó. Número 2. O DK é logo no começo também, viu? Aqui é o bônus. Tá vendo aí, ó? O bônus é ali naquela caixa, tá vendo? O bônus é aqui, ó. É em cima do bônus, ó. A entradinha do DK. Tá vendo, ó. Tá vendo? Esse DK tá bem escondidinho. Uma bobeirinha, perde ele. Bele? Bele, bele, bele. Bora lá. Vamos pro segundo... A segunda parte da tela. Cadê o peixinho? Aqui essa tela não é escura assim, não. Ela tem um peixinho. Vai iluminar. Aí. Ficou melhor, né? Ah, birosca mesmo, viu? Vou voltar aqui. Eu quero... Pegar meu parceiro. Cadê meu parceiro? Um parceiro logo no começo aqui. Beleza. Não vou passar a tela sozinho, não, né? A gente não... Fazer dificultar mais do que já é. Legal. Pegando um controle que não tá respondendo na mesma velocidade que eu aperto. Não tem problema. Opa, que esse peixe estoura, hein? Tome cuidado com os espinhos. Opa, que esse peixe estoura, hein? Fechou metade da tela. Cadê meu parceiro? Boa. Vou ir pra baixo aqui. A estrela do mar também mata. Muito cuidado. O cara aqui também, com o espinho. Opa. Dá uma olhada no bichinho. Ó. Deixa eu ver aqui a letra N. O que é aqui que entra? O que entra aqui? Tá faltando alguma coisa aqui Ah, não Muito cuidado, hein Opa Tempo sem jogar, né Aí fica Ah, tá de sacanagem Lá do outro lado Como que conseguiu pegar aqui Loco Onde que é mesmo Esse aqui Não tô lembrando onde eu vou nos dois Desse aqui Ela fica Bem escondida Aqui, ó Aqui, ó Opa Uma setinha É aqui, ó Nesse buraco Aqui embaixo tem ele Isso aí Nossa, que dificuldade Faz tempo que eu não jogo Bora lá Ali a banana Ah, não Perdi Dei sorte, hein No final da tela Passamos Puta merda Agora é só passar a tela Agora é só tomar cuidado com as espinhas aqui Pra não rebentar, né Aliás, chegar naquele barrilzinho ali Fechou Fechou, galera Nossa Muito tempo sem jogar essas telas assim Aí, ó Não tem segredo O Brookspin, se você girar Tem que ser ele de frente Senão Senão ele mata vocês A parte traseira dele ali Vamos pegar uma vida? Vamos pegar uma vida E... Beleza Aqui nós temos o Croc Clumber Deixa eu ver Vamos salvar, né Vamos salvar aqui na veinha Na vovózinha Free, né Save Estamos com 32% nesse momento 12 DK 28 bônus E 1 hora e 6 Totais de jogos Beleza Opa Ah Não quero salvar de novo, não Aqui é pra voar Aqui é o velhinho Vamos falar com ele também, né Não posso ter falado Mas vamos sair Já falei com o bichinho E aí, vamos lá Nossa O DK dessa tela é muito treta, galera Oh, fica olhando Quer ver, ó Tá vendo ali? Nós temos que pegar o nosso parceiro Jogar por cima dele E controlar Tá vendo a banana? Tem que girar Aqui ainda não é treta Treta é pra cá É aqui, ó Pegamos Ah, não Não acredito nisso Não é possível Fizemos uma parte mais difícil Porque tem que controlar bem certinho ali Entenderam? Ó Ficar por cima Ó Opa Ah Batei É uma parte mais difícil É aqui, ó Tem um Um piratinho Dá uma olhada Saca Ele vem Vai ameaçar Vai enfiar a espada no chão Vocês pulam na cabeça dele Antes que ele tire a espada do chão Vamos pular em cima dele Com a espada no chão Já era Aí Aqui, ó Trocar de personagem Aí E Yes Haha Pegamos, hein Ó, é treta, hein Não vai falar que não Fala sério Ó Esse N aqui Vou pegar o N Vou colocar aqui N Não nos tirei N Vamos passar por cima Por baixo Aqui tem que tomar uma cuidado Que confunde O cenário Com Com a tela Vou trocar com a menininha aqui Pra facilitar na sua vida Se não É treze Osso Vamos pular na cabeça do jacaré Antes que ele afunde Uhul Aranha Tá vendo aqui, ó Setinha pra cima Aqui é o primeiro bônus Joga pra cima Beleza O bicho que eu mais gosto É essa aranha O Skeeter Fechou Essa tela é só um bônus, galera Então Ó na máquina Bora passar a tela agora Ela no jacaré Pra ele ir No barril de jacaré, né Pra Pra ele aparecer Toma Toma Nem pular em cima deles Entendeu Passado, hein Passado E Opa Ah, não pegar nada não O importante é passar Ainda não Vamos lá Estamos chegando, galera Estamos chegando finalmente aqui No quarto mundo Ó, ali naquela porta ali na frente É onde tem que entrar Mas aqui é o primeiro bônus Aqui de novo Legal, hein Procuraram a moeda Vamos ver o que tem aqui Ah, só subir Aqui é 13 Se 6 cair já era Não dá tempo de voltar Então Muita calma Muita calma nessa hora Vamos pegar o As moedinhas, né Bora lá Que a gente vai virar Cobrinha agora, hein Cobrinha Qualquer bicho, né É só apertar o O A Do controle Ou O O A linha Vai ter que usar o bolinho Senão não alcança Putz, isso aqui eu não me lembro Se tem um Se não me engano Tem vários assim Que você pulou no cantinho Do Do casco Acho que aqui é um Deixa eu ver Não Aqui é um Tá vendo essas bananinhas Que estavam aqui Aqui tem que Entrar aqui atrás Tem que pular Não pode deixar cair Entendeu Pular Ou cair em cima dos bichinhos Tem que pular Não Não pega o bônus Segundo bônus da tela Essa tela tem Três bônus Beleza Ó Bora lá O terceiro Onde que tá O DK dessa tela Ah, não lembro Onde tá o DK não Mas é A gente pega Tem erro não Ah Terancuda É isso que dá Três bananas De novo Deixa eu ver Deixa eu ver Se tá aqui Ah, eu não vou gastar Essa vida não Se precisar A gente volta Beleza Que droga O DK O DK tá aqui Pra trás Tá vendo ali, ó Direita da tela Tá ali o DK Vamos pegar ali de novo Só que tem que acertar a banana Poxa vida Como que eu pego Como que eu pego Essa DK Deixa eu Vou voltar até ali Pra gente Pegar isso aí Decentemente, né Procaria Aê Pronto A gente não vai precisar Voltar na tela Só pra pegar isso aí Quantos bônus a gente pegou Três já Ah Não acredito Um negócio desse Pegamos o DK Falta um bônus Falta o último bônus Vamos lá Estamos chegando no chefe Já, hein Rapidinho, né Por cima da banana Na reta da banana Pra não ter erro, né Porcaria Zeta Pra cima Tá vendo Deixa eu apertar a bolinha Aí Último bônus Bora lá Pegar Estrelinhas Aqui não tem erro Ah Tenta desespero Aqui Pode errar Fechamos Fechamos de bônus, hein Fechamos de bônus Bora pra Finalizar a tela agora, hein Tome Bola de canhão Vamos esperar E vamos agora Passamos a tela Deixa eu não ter desafio mais, não Ah Não tem Não tem pouco, né Nossa Isso porque não tem desafio É Você pulou por cima E Voa lá Maravilha Ainda peguei Vou pegar uma vida Ou pegar uma moeda Vou pegar uma vida Eu queria Errei É beleza Bora lá Bora pro Próximo mundo Próximo mundo Não, ó Lembra do Cluba Deixa eu entrar nele aqui Só pra vocês verem Lembra que é 15 moedas Pra entrar A gente não vai entrar agora não Vamos deixar ele pro final Como eu mostrei no mundo anterior Esse é o segundo mundo Nós temos o terceiro Essa aqui é a penúltima tela A tela que a gente passou Taca ali Exclamação e DK Isso quer dizer que a gente Pegou todos os bônus E E E E E o DK Essa tela é meio embaçada, hein Tá meio embaçada Deixa eu ver onde tá Que eu não me lembro Lá em cima Vou matar, né Esse bicho Se a gente não mata Ele depois volta, né Ai, ai, ai Uhul Quase Tem um que você tem que Eu acho que é esse aqui Você tem que Tem que ir rápido Vamos lá, galera Vamos Demorar demais A água sobe Já era O peixinho Sobe e pega a gente Opa Ah, droga Não me lembro O que tem aqui Eu acho que não tem porcaria nenhuma É só pra Jogar ele Pegar a letra não Deixa isso pra lá Deixa eu ver o que tem aqui É só banana Opa, pioneiro Aí Aqui pra baixo, galera Pega a invisibilidade E desce Galera Anjou? Deixa eu ver o que tem aqui É só Ah, demos sorte Agora vamos lá Vamos lá Merda Merda Não acredito Morte boba Não acredito Morte boba Não há invisibilidade Não, não preciso disso Okay Anjou Comece Opa! Que vacilo! Não acredito. Aqui tem que ficar a bola de canhão para poder pegar o bônus. Já era. Já era. Vamos morrer que é melhor, gente. Tem que pegar a bola de canhão. O ideal é estar com o dish. Para ele levar no peito. Vamos começar assim. Ih, quase, hein? Aqui você tem que pular e apertar para cima ainda para segurar na corda, tá? Não adianta só pular, não, que não vai grudar, não. Legal. Boa. Não, não perdi tempo, não. Aí, agora sim. Ó. Ai. Legal, né? Ufa. Segundo bônus. Abandoniu. Abandoniu. E aí. Agora sim. E aí. O DK tá saindo desse negócio aqui Cai na água aqui Volta aqui É, a bananinha Fechou Chefão, hein, galera? Chefão? Acho que é chefe, vamos ver Não, é chefe ainda não Putz Tá embaçado, hein Eu sempre segui o caminho da bananinha Eu sempre segui o caminho da bananinha Tchau, tchau. Tela é 13. Muita treta. Tem um que o bônus tá aqui à esquerda, deixa eu ver. Vamos ter que ir verificando. Faz tempo que eu não jogo. Essa tela, então... O barril, gente, ele ataca a borda branca. Você tá vendo a borda branca? Representa a parte de saída dele. Entendeu? Então você aperta o botão de ação assim que ele estiver disparando pro lado que você quer. O bônus tá aqui, ó. Se eu não tô enganado, ele tá do lado esquerdo da tela. Tem que chegar ali e por cima. Aqui. Pra cima. Aqui. Pra lá. Pra lá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Olha lá, ó. Na bananinha, tá vendo? Bônus. Legal. E3, hein? Betona. Ups. Pra baixo. Em cima, hein? Em cima, hein? E3, hein? Tá. Merda. Tá ficando no meio da fase. Já não continue. Agora a gente não precisa se preocupar com o continue. É o... Tá no final da fase aqui. Ah, o bônus. Bora lá. Tchau, tchau. 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 E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Caria. Tchau, tchau. Pegou no spin já era, gente. Cuidado. Eu acho que esse aqui é só chegando no final. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vai pro Beleleu Tome Ó Essa pancada aqui Ele treme também, gente Toma Opa 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 E acho game over pra ele Tome Ainda não, falta mais uma Opa Esse pulo aqui, ele também treme E não anda não, você tem que pular Pular exatamente na hora que ele Toma Ganhamos Ah, moleque, é isso aí Não tem Não tem Segredo não, galera Então fechamos aqui o terceiro mundo Com 102% aí, tamo indo, hein Ó, vamos voltar aqui, ó Tá lá Tá lá Exclamação DK Exclamação por ter pego todos os bônus E o DK Por ter pego todas as moedas DK Beleza Então é isso, galera Se chegaram até aqui Curtem aí Comentem Compartilhem Se deixei passar algo Sugestões Estamos abertos também Beleza Tamo junto Ed Carlos saindo de área aqui Gamescast na área Valeu Um abraço